Internautas do Via 41, a nossa reportagem está aqui no Complexo Policial ao lado do empresário em Itapebi, Nivaldo Assis Nascimento, mais conhecido por Dio do Mercado. Ele que veio aqui no Complexo Policial registrar um boletim de ocorrência de ameaças. Fala pra gente dessas ameaças aí, Dio. Boa tarde, Fábio, Via 41. Eu fui levar o Ailton na casa dele, que é pegado na casa do Izan, e saiu o box, Izan, e vieram cá para o meu carro e me dizer desaforo, me disse um monte de palavrões. Mas, inclusive, depois eu disse para ele que eu ia gravar, eles deixaram eu gravar, porque eu disse que tinha feito, eu tinha feito um vídeo antes, mostrando para a população de Itapebi, que o secretário de governo da Prefeitura de Itapebi deveria dar exemplo, e eles não estavam dando exemplo. Então, quando eu peguei essa filmagem, que tem uma farra pesada na casa dele, ele pegou e ficou com raiva, e ontem veio me agredir, sem eu dizer absolutamente nada a ele. Então, eu vim aqui na delegacia de Onápolis registrar essa queixa, para poder tomar as providências cabíveis. As ameaças foram só palavras de baixo escalão, ou eles chegaram a ameaçar, intimidar? Na realidade, o Izan, não, só foi de baixaria, de baixo escalão, mas o box estava armado. Eu não sei qual é a arma, mas ele fez questão de suspender a camisa, mostrou a arma e me intimidando. Como eu já sabia que ele estava armado, eu acabei me recuando e não disse nada para eles. Vim aqui agora na delegacia, para poder fazer essa ocorrência.